Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá família Canção Nova, que coisa boa, estamos juntos em mais um Amor Vencerá. Esse programa que Deus preparou no dia de hoje para você. Para você que está conosco pela rádio, para você que está conosco pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação. A evangelização é 24 horas aqui, 24 horas no ar. E você sócio, contribui para que as maravilhas de Deus continuem acontecendo em tantos lares, não é mesmo? Bem-vindo, bem-vinda. Mande o seu pedido de oração para as nossas redes sociais. O Amor Vencerá, o Instagram, o Twitter, ou o e-mail, oamorvencerá.com Canção Nova.com Ou então para as nossas redes sociais, se você quiser mandar para a minha rede social, Salete Ferreira CN, arroba Salete Ferreira CN, que é o Instagram, tá bom? Clique para nós, 012-13186-2600, deixando o seu pedido de oração, tá bom? Um grande abraço para você. Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez. E também com a caravana de Iraquara, Bahia, é isso? Vamos aplaudir. Bem-vindos. Vieram de longe. Deus os abençoe. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Salete. Que alegria estar aqui com você, rezando hoje, nessa hora que para tantos é tão esperada, né? Tanta gente esperando por onde a gente passa em missão. O povo de Deus diz, eu rezo com vocês, né? Então é uma hora que muita gente, mesmo aí no seu trabalho, nos seus afazeres de casa, rezam conosco, esperam, porque é um grupo de oração, é um momento em que a gente se mergulha, né? Na graça de Deus. E eu quero mandar um abraço para todo o povo lá de Arapiraca, Alagoas, onde eu, Emmanuel Stênio e também o André Florencio. Nós estaremos dia 3, né? De fevereiro. Beijão para Arapiraca. Para Arapiraca. Vai ser um show oracional, né? Uma noite de oração lá no ginásio João Paulo II. Então, nós esperamos por vocês a partir das 21 horas lá no ginásio João Paulo II. Sapo, bem-vindo. Bem-vindo também o diácono Gilmar. Obrigado, Salete. É uma alegria estar aqui, não é? Nesse momento onde se forma esse grande grupo de oração. É uma hora de cairós da graça de Deus. É isso mesmo. É uma hora de cairós. Quero mandar um abraço ao povo de Bitinga, terra do bordado, né? O padre Anderson aí de Bitinga, o nosso abraço. Estaremos aí dia 8 de fevereiro em Ibitinga, no Renova Ibitinga. Segundo Renova Ibitinga. Um grande abraço. Vamos entregar a Maria Luísa Salles, já entregando os pedidos de oração da Baquinha, que pede pelo seu esposo Antônio Marcos. A Cida Silva, que pede pela sua amiga Istael, amiga Istael que está com seu filho internado, com diagnóstico de uma doença rara. Entregamos também a Ivana Freitas, que pede a intercessão da Sagrada Família, pelo parto, que se aproxima. Nós entregamos todas as gestantes. O Everton Costa, que agradece pelo milagre que aos poucos vem acontecendo na sua vida, no seu namoro. A Isabel Ferreira da Silva, que pede pela saúde do seu irmão, que está doente. A Giovanna Ramos, que pede pela sua filha Maria Eduarda e pelo seu esposo. Aqui tem mais alguns pedidos, não é, Diácono? Sim, Sallete. A Fernanda, que pede oração por ela mesma e também pela sua família. Também a Mônica Maria, que sofre de transtorno bipolar e de pânico e pede por sua cura também. Estamos rezando por você, Mônica, e todos os demais pedidos que chegaram pelo Facebook. Estamos unidos em oração por todos vocês. Nós oramos por Raimundo Martins dos Anjos, que pede a cura da sua enfermidade. Queremos também agradecer a ação de graças pela recuperação do Padre Paulinho, não é? Sim, verdade. Na nossa comunidade, muita gente perguntando pelo Padre Paulinho. Está muito bem, já saiu do quarto, não é? Ele teve um processo de intoxicação com a sua mãe, não é? Mas já está bem, minha gente. Padre Paulinho está bem. Vamos aplaudir o Padre Paulinho? Vamos aplaudir Deus na vida dele, da sua mãe. Está tudo bem com ele. Não se preocupe mais. Está tudo bem. Verdade, Sallete. Se Deus quiser, ainda hoje ele deve sair do hospital. Agora há pouco mesmo, um dos nossos padres falou com ele. Ele está muito bem, graças a Deus. Está com saúde, graças a Deus. A Virgem Maria cuidou dele direitinho e da sua mãe, não é? Não tenho dúvida. Ele que tanto a ama, não é? Pois é. Vamos cantar? Vamos. Vamos cantar o Senhor que virá, a graça de Deus que vem sobre nós e o nosso coração que anseia com alegria a volta de Jesus. É por isso que a Canção Nova existe, para esperar a volta de Jesus. Já se aproxima o grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e Sua glória Então Ele reinará com justiça Jovem e trigo sim, separará, nos dará vida plena, novos céus e nova terra Toda criação suspira ansiosa espera do dia em que o Senhor Jesus virá E o meu coração contempla os sinais, espera feliz, exulta de alegria Toda criação suspira ansiosa espera do dia em que o Senhor Jesus virá Exulta de alegria, exulta de alegria O Senhor virá, o Senhor virá Exulta de alegria, exulta de alegria E o meu coração exulta de alegria O nosso coração exulta de alegria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos rezar a armadura do cristão Efésios 6, de 10 a 19 Enfim, fortalecei-vos no Senhor No poder de sua força Repita comigo, enfim Enfim, fortalecei-vos no Senhor Fortalecei-vos no Senhor No poder de sua força No poder de sua força Revesti-vos da armadura de Deus Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir às ciladas do diabo Para que possais resistir às ciladas do diabo Pois a nossa luta Pois a nossa luta Não é contra o sangue e a carne Não é contra o sangue e a carne Mas contra os principados Mas contra os principados As potestades As potestades Os dominadores deste mundo tenebroso Os dominadores deste mundo tenebroso Os espíritos malignos espalhados pelo espaço Os espíritos malignos espalhados pelo espaço Por isso protegei-vos com a armadura de Deus Por isso protegei-vos com a armadura de Deus A fim de que possais resistir A fim de que possais resistir E assim empregando todos os meios, continueis firmes, ficai pois de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo, em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar, todas as flechas incendiadas do maligno, enfim, ponde o capacete da salvação, e empunhai a espada do espírito, E empunhai a espada do espírito, que é a palavra de Deus, com toda sorte de preces, e súplicas, orai constantemente no espírito, Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos, orai também por mim, Suplicando, que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente, o mistério do evangelho, Do qual em minhas algemas, sou embaixador, que eu o proclame, com toda a ousadia, como é de meu dever, Como é de meu dever, orai também por mim, isso nós dizemos, orai também por nós, por nós canção nova, comunidade canção nova, Para que possamos anunciar, com toda a palavra de Deus, que o Senhor coloque em nossos lábios, orai por nós, orai, Para que possamos ser esse instrumento de Deus, que você precisa, que a sua casa precisa, Que o sistema canção nova, seja esse sistema de comunicação, do Cristo, da boa nova, do Cristo, no poder e na eficácia do espírito, Para que a sua casa seja liberta, orai por nós, Paulo dizendo, orai por mim, orai por nós, com toda a sorte de preces, de súplicas, Você pode até estender as mãos em nossa direção, você que está em casa, você que está aqui, É isso que Deus move agora, a nós canção nova, pedirmos a sua oração, nós precisamos também dessa armadura de Cristo, Então vai orando no espírito por nós, por toda a canção nova, pelos membros, pelos missionários, Por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão vivendo também, junto com você, comigo, combates, lutas, Vai orando por nós, pelo Monsenhor Jonas, pela Luzia, pelo Eto, por aqueles que estão à frente, Vai orando pedindo mesmo, por nós, para que possamos ter a eficácia sobrenatural, no nosso cantar, no nosso falar, no nosso pregar, no nosso apresentar, Em tudo o que fizermos, dentro e fora do sistema, seja para a glória de Deus, Vai orando por nós, soltando sua voz, intercedendo, como você, nós também passamos dificuldades, Mas não somos de maneira alguma de desanimar, Vai orando, soltando sua voz, Como Paulo diz na palavra, nós dizemos a você, Orai por nós, Suplicando que a palavra de Deus, seja colocada em nossos lábios, De maneira que possamos anunciar abertamente, O mistério do Evangelho, Sem meias palavras, Sem meios testemunhos, Que possamos anunciar, com ousadia, Com unção, Com o poder de Deus, E assim, Você, em casa, você aqui, Orando por nós, Nós agora cantamos juntos, Orando por você agora, Por você que nos assiste, Fortalecidos e revestidos da força de Deus, Vamos cantar, Vamos, vamos invocar a presença do Senhor, O nome do Senhor sobre as nossas vidas, O Senhor está acima, E nós estamos debaixo da sua mão poderosa, Sua mão está estendida, Sobre nós essa hora, Cantemos, Invocamos, Invocamos, Invocamos o teu nome, Invocamos o teu poder, Invocamos a tua presença, Invocamos a tua presença, No meio de nós, Manifesta, Senhor, O teu poder, Manifesta, Senhor, O teu poder, Manifesta, Senhor, A tua força, Manifesta, Senhor, Neste lugar, O teu grande amor, Que tudo pode curar, Manifesta, Senhor, O teu poder, Com prodígios, Com prodígios, Milagres, Sinais, Manifesta, Senhor, Neste lugar, O teu grande amor, Que tudo pode curar, E eu já sinto, Salete, Que muitos lugares, Neste momento, Estão necessitados, Da manifestação, Da glória de Deus, Do poder de Deus, Muitos ambientes, O Senhor, O Senhor me dá, Mesmo esse sentimento, De ambientes, Precisando se revestir, Precisando dessa presença, E até me vem no coração, Ambientes em que, Se falava de Deus, Ambientes de trabalho, Famílias, Que se reuniam para rezar, Que não fazem mais isso, Crucifixo que foi tirado, Desse ambiente, Imagens que foram tiradas, É como se, Fosse se perdendo, O sentido, De ser cristão, De estar na presença, De Deus, De se revestir, De estar preparado, Uma pessoa, Que tinha o ar, De rezar mesmo, Pedindo aos santos anjos, Pedindo a São Miguel, A proteção, Você rezava com constância, E faz tempo, Que você não reza, O Senhor quer manifestar, O seu poder, Agora, Na sua vida, Neste lugar, Onde você está, Neste lugar, Onde tem, Tem tido, Tantas contendas, Tantas brigas, Tanta desarmonia, O olhar, O olhar, Parece que não se entende mais, As palavras, Cada palavra que sai, Parece que está furando, É uma lança, Que está furando, O Senhor quer manifestar, O seu poder agora, Neste lugar, Onde você está, Você está rezando, Nós invocamos, Invocamos, Mais uma vez, Invoque, O teu nome, Sobre este lugar, Onde você está, Invocamos, Sobre o ambiente que você está, O teu poder, Sobre a sua família, Invocamos, Sobre a sua casa, A tua presença, No meio de nós, É disso que precisamos, O Senhor, Invocamos, No meio de nós, Invocamos, Eleve os seus braços, O teu nome, Sobre você, Invocamos, Sobre a sua vida, O teu poder, Sobre a sua história, Invocamos, A tua presença, No meio de nós, Manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, O teu poder, Com prodígios, Manifesta, Senhor, A tua força, Manifesta, Senhor, Neste lugar, O teu grande amor, Que tudo pode curar, E nós pedimos ao Espírito Santo, Que venha realizar, O que esta palavra, Está nos ordenando, Fortalecei-vos, No Senhor, Não conte com suas forças, Não conte com suas forças humanas, A palavra está dizendo, Fortalecei-vos, No Senhor, Fortalecei-vos, Na sua palavra, No poder de sua força, Quando falamos de poder, Não é aquele poder, Que nós vemos em desenho animado, Ou nos filmes de super-heróis, Não, É o poder de Deus, É Deus, Passando, Pela sua oração, O poder de Deus, Agindo, Através da sua oração, Por isso, Revesti-vos, Fortalecei-vos no Senhor, Você que está fraco, Como uma geleia, Você que está fraco, Como uma gelatina, Não sei, Como é que você está, Revesti-vos da armadura de Deus, Para que possais, Resistir, As ciladas, Do diabo, Eleve os seus braços agora, E vai pedindo o poder de Deus, Sobre as ciladas do diabo, Que o Senhor derrame, O poder de Deus, Não é a maledicência, Que vai destruir, A cilada do diabo, É o poder de Deus, Por isso, Invoque o poder de Deus, Concretamente, Sobre ciladas concretas, Em sua vida, Ciladas que você, Não está vendo, Não está enxergando, Porque o demônio, Nos manipula, Através de pessoas, Nos manipula, Através de acontecimentos, De tragédias, De coisas difíceis, Que nos acontece, E vamos nos enfraquecendo, Não, Vamos reagir, No poder de Deus, Agora, Vai invocando, O poder do Senhor, Sobre essas situações, Da sua vida, Sobre as ciladas, Do inimigo, Que quer pegar, A cada um de nós, Como um rato, Como uma ratoeira, Armada, Que vai pegar o ratinho, É assim que Ele está, Armando a cada dia, Mas o Senhor é mais, Muito mais, O poder de Deus, É muito maior, E é este poder, Que nós estamos invocando, Sobre você, Que anda perturbado, É este poder, Que nós estamos invocando, Sobre você, Que anda entristecido, Magoado, Ressentido, E o demônio, Tem feito, O que ele quer, Porque você, Tem dado brecha, Não é uma acusação, É o Senhor mostrando, Vai orando, Invocando, O poder de Deus, Sobre estas ciladas, Vem Senhor Jesus, Vem com teu poder, Desarmar o inimigo, Que tem agido em nossas vidas, Que tem agido em nossos sentimentos, Que tem agido Senhor, Na vida dos nossos filhos, Na vida daqueles que nós amamos, Nós invocamos o teu poder, A tua força, Como diz na palavra, Pois a nossa luta não é Senhor, Contra o vizinho, Contra o parente, Contra o homem, Contra o sangue, E a carne, A nossa luta não é, Nesse terreno, Humano, Mas a nossa luta, É contra os seres, Os seres, Sobrenaturais, As potestades, Os dominadores, Os principados, Deste mundo, Tenebroso, Vai orando, Soltando a sua voz, Os espíritos malignos, Espalhados, Pelo espaço, É essa a nossa luta, E é somente, Com o poder da oração, Que nós vencemos, Por isso, Como vencedores, Vamos entrar no combate, Vamos entrar no combate, Da oração, Vamos orando, Soltando a nossa voz, Deixando o Senhor agir, Deixando o Senhor atuar, Libertar, Curar, Transformar você, Que está oprimido pelo mal, Há muitos dias, Você tem sido, Assediado pelo inimigo, Para dar fim a sua vida, E de toda a sua família, Mas o Senhor, Está te libertando, Meu irmão, Desse pensamento, Desse sentimento, O Senhor conhece a dor, Que te levou, A pensar na morte, E Ele vence, Toda a dor, Que tem, Aí no seu interior, Vai entregando a Jesus, As suas dores, Para que o demônio, Não faça da sua dor, Uma armadilha, Para destruir a sua fé, Para destruir a sua confiança, Entregue nas mãos de Deus, As suas dores, As suas angústias, Seus medos e aflições, Vai colocando, Deixando que o poder de Deus, Te revista agora, Somente com o escudo, Da fé, É que podemos apagar o fogo, Das flechas incendiadas, Do demônio, E quantas pessoas, Têm sido flechadas, Pelo inimigo, Através dos meios de comunicação, Através de vídeos, Através da internet, Mal utilizada, E as flechas incendiadas, Vão entrando, Mas é com o escudo da fé, Que nós vamos rejeitando, Todo o mal, Rejeite agora, Todo o mal em seu coração, Renuncie, Eu renuncio, Eu renuncio, Em nome de Jesus, E rejeito agora, Todo o sentimento de morte, Todo o sentimento de morte, Toda a ideia de morte, Toda a ideia de morte, Todo o pensamento de morte, Todo o pensamento de morte, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Eu renuncio agora, Eu renuncio agora, No poder do Espírito Santo, No poder do Espírito Santo, Na força do Espírito Santo, Na força do Espírito Santo, A todo o pensamento de derrota, A todo o pensamento de derrota, Todo o sentimento de derrota, A todo o sentimento de derrota, De fracasso, De fracasso, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Eu proclamo, Eu proclamo, Que em Cristo, Que em Cristo, Eu sou mais que vencedor, Eu sou mais que vencedor, Por isso o Senhor, Vem nos revestir, Com o poder do alto, Por isso vem o Senhor, Nos revestir, Com o poder do alto, Solta mais uma vez, A sua voz, Orando no Espírito, Deixando o Espírito rezar, Deixando o Espírito rezar, Em você, Virem auxílio, A fraqueza da sua oração, Da nossa oração, Isso, continue orando, Coloque volume na sua voz, Invoque sobre você, A proteção do Senhor, Ore, Em línguas, É a recomendação de São Paulo, Orai constantemente no Espírito, É no Espírito, Que nós estamos rezando, Que nós estamos orando, Porque meus irmãos, Há entre nós e Satanás, Entre nós e o inimigo, Uma guerra declarada, O problema é que muitos de nós, Pode continuar orando em línguas, O problema é que muitos de nós, Temos nos esquecido, Desta guerra, Temos nos esquecido, Nosso inimigo número um, E por isso, Ele tem feito a festa, Ele tem invadido, A nossa casa, O nosso coração, A nossa família, Com seus dados, Inflamados, Com as suas flechas, Incendiadas, E nos ferido, Nos atacado, E hoje, Nesse momento, Nós estamos invocando, Sobre nós, O poder, A armadura de Deus, Que nos protege, Que nos livra, De Satanás, E de seus espíritos, Por isso, Orem, Coloquem volume, Na sua voz, Onde você menos imagina, Onde você menos espera, Nesta oração, No espírito, Deus está agindo, Por isso, Solte a sua voz, A imagem que me vinha, Quando eu orava, Com esta palavra, Eram de muitas pessoas, Umas dormindo, Como dizia, O Diácono de Jumar, Pessoas que, Perderam a consciência, Dessa luta espiritual, E olha a vida, Só humanamente, E por isso, Perde, A direção, Vai orando ainda, Deixando, O espírito, Agir, Você que, Está nessa luta, Dormindo, Distraído, Desanimado, Cada um de um jeito, E o Senhor me falava, No coração, Que a luta é muito grande, Mas os guerreiros, Estão despreparados, Dispersos, Completamente dispersos, Sem as armas adequadas, A palavra de Deus, A eucaristia, A confissão sacramental, Quantos que abandonaram, A confissão sacramental, Até porque ouviram assim, Para que confessar, Você não tem pecado, E nesse momento, O Senhor está libertando você, Alertando você, Abrindo seus olhos, Para a batalha, Que enfrentamos, Não um dia, Não dois dias, Não três dias, Mas até a morte, Por isso, Precisamos levantar, Já, Invocando o poder de Deus, Para aquele dia, Porque cada dia, Tem uma batalha diferente, Existem dias, Mais tranquilos sim, Porque o Senhor, Sabe que a gente, Não aguenta, Então ele deixa, Alguns diazinhos, A gente descansando, Só que é um descanso, Orante, Não é um descanso, Ah, agora, Eu não preciso me preocupar, Com esse problema, E Deus já resolveu, Parei de rezar, Não, Não é assim, Muitas vezes, Encontramos momentos de trégua, A gente só muda, O tema da oração, De repente, Não é, Um tema como esse, Que nós estamos orando, De repente, O tema é, Louvado seja Deus, Bendito seja, Adorado seja, Não pare de rezar, Fale para o seu irmão, Não pare de rezar, Não pare de rezar, Isso pode continuar orando, Suavemente, Mas o Senhor, Também me mostrava, Muitas pessoas que, Através da palavra, Hoje ele está despertando, Abrindo os olhos, Porque tinha o seu esposo, Que o traque atraiu, A sua esposa, Que o traiu, Como o seu inimigo, Mas a palavra está nos mostrando, Que o nosso inimigo, É Satanás, São os espíritos, Maus, E não a esposa, E não o esposo, E por isso que você estava, Enfraquecido, Enfraquecida, Diante dessa luta, Estava lutando contra o inimigo, Errado, E hoje o Senhor está despertando, Abrindo os olhos de muito, E dizendo, Seu inimigo é o meu inimigo, Satanás, É contra ele, Que nós precisamos lutar, É contra ele, Que nós precisamos nos erguer, Com as armas, Que a palavra de Deus, Nos mostra, Nos dá, Para podermos lutar, E derrotá-lo, E junto com o esposo, Com a esposa, Com o filho, Saímos vitoriosos, Eu convido você, A erguer os seus braços, Mais uma vez, E ciente disso, Do nosso inimigo, Através dessa oração, Em línguas, Desejo isso, Esse poder do alto, Desejo a renovação, Da sua fé, Que pode estar, Enfraquecida, Como uma vela apagando, Peça ao Senhor, Senhor, Renova a minha fé, Senhor, Purifique os meus olhos, Abre os meus olhos, Senhor, Espirituais, Para enxergar as realidades, Tais como elas são, Senhor, Retira dos meus olhos, Toda a escama, Retira, Senhor, Dos meus olhos, Todo o turvamento, E faça eu enxergar, Senhor, Segundo a Tua palavra, Segundo o Espírito, Teu Espírito Santo, As minhas lutas, Os meus desafios, Faça-me enxergar, Senhor, De fato, Quem era o meu inimigo, Que a Tua palavra, Nesta manhã, Me revelou, E renova, Senhor, A minha fé, Se você está com a fé, Enfraquecida, Você se sente enfraquecido, Sem forças, Peça ao Senhor, Renova, Senhor, A minha fé, Renova-me, Coloca-me de pé, Se você está prostrado, Sem força, Desanimado, Renova, Senhor, A minha fé, Renova-me, Senhor, Dar-me uma fé viva, Uma fé renovada, Pelo poder do Teu Santo Espírito, Desperta-me, Senhor, Nesta manhã, Eu não quero, Senhor, Continuar mais dormindo, No sono, No torpor, Não, Senhor, Eu quero lutar, Eu quero revestir-me, Da Tua armadura, Para poder lutar, Por isso, Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, Sobre mim, Vem Espírito Santo, Sobre a minha casa, E se a sua casa, Se encontra prostrada, Os seus se encontram, Desanimados, Quase que já desistindo, Da luta, Peça ao Senhor, Que derrame sobre você, E sobre a sua casa, O Espírito Santo, Dele, Que a coloque de pé, Que coloque a sua casa, De pé, Prontos, Como guerreiro, A lutar, Vem Espírito Santo, Sobre nós, Pessoas que dormem na batalha, Vem Espírito Santo, Pessoas que dormem durante a batalha, E dormem como? Quando param de orar, Por isso, Vem Espírito Santo, Sobre aqueles que estão, Enfraquecidos na oração, Você que se enfraqueceu na oração, Peça, Vem Espírito Santo, Em meu auxílio agora, Vem queimar, O meu coração, Vem Espírito Santo, Transformar o meu coração, Vem Espírito Santo, Iluminar os meus passos, Vem iluminar os meus olhos, Porque a minha luta, Não é contra pessoas, O demônio, Não luta contra Deus, Deus é inacessível, Ele já venceu o mal, Mas ele entra, No nosso território, No nosso terreno, Para nos atormentar, Só que a palavra está dizendo, É com o escudo da fé, É com a espada do Espírito, É com o poder das súplicas, E das preces, Que nós vencemos o maligno, Porque ele detesta a oração, O mal detesta gente que reza, Gente que ora, O mal tem, O geriza, Rejeição, A gente que ama a cruz, Que ama a Eucaristia, Que ama a Virgem Maria, O mal detesta, Guarde isso, O maligno, O maligno, O maligno detesta, Gente que ora, Gente que reza, Porque gente que reza, Derrota o maligno, No nome de Jesus, Não é no poder da pessoa, Eu não tenho poder nenhum, É no nome, Do Senhor, É na força, Do Senhor, Minha irmã, Meu irmão, Que está enfrentando, Uma grande batalha, Na sua saúde, O câncer, Enfrentando uma grande batalha, Na saúde dos filhos, São tantas coisas, Que vão atingindo, Você que tem enfrentado, Uma grande batalha, No seu casamento, Quantos que pedem oração, E aqui nós já estamos, Invocando o poder de Deus, Sobre o seu casamento, Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, Não terceirize oração, É você orando também, Não é assim, Ai reza para mim, Reza, Reza que eu não vou rezar, Não reza, Porque você já está rezando, Não precisa eu rezar, Não é assim, É a oração da comunidade sim, Junto com a sua, Junto com a sua parte, É uma parceria, Nossa com Deus, Eleve os seus braços, E vai orando, Senhor toca-nos, Senhor liberta-nos, Senhor cura-nos, Senhor age, Nas forças inimigas, E destruidoras, 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 Dos nossos lares, Destruidoras, Destruidoras, Dos nossos jovens, Na nossa nação, Vem Senhor Jesus, Vem Senhor Jesus, Com teu Espírito Santo, Com teu Espírito Santo, Vem Senhor Jesus, Vai orando, 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 que precisam de oração e ore por eles, pedindo sobre eles o poder de Deus, que o Espírito os alcance agora, o Espírito Santo, se Ele precisa de uma cura, que Ele seja alcançado agora, se Ele está sofrendo de uma enfermidade em curar, reze por Ele agora, que o Espírito Santo alcança onde quer que Ele esteja, vença, 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 liberta-se com as pessoas que estão liberadas, espiritualmente, pessoas que estão sendo como se estivessem lacradas, com o coração lacrado, vem agora se eu tirar esse lar, que Ele precisa, vem tirar esse lacre espiritual, tudo aquilo que foi se fechando para Deus em nossas vidas, retira-se hoje de lacre, que o inimigo colocou o Senhor, vem retirando, para que possamos caminhar e orar na Tua presença. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, de ter, oh, liberta-me, Espírito, liberta-me, Espírito, liberta-me, Espírito, liberta-me, Espírito de ter, oh, cura-me, Levanta-me, Espírito Eu sinto que muitos estão nesse momento necessitando mesmo Clamar essa graça, essa força que vem do alto O Espírito Santo é a nossa couraça O Espírito Santo é a nossa segunda pele Nós precisamos clamar essa força Você que se sente desanimado Sem forças para levantar, sem forças para lutar Você que se encontra aí parado Você se sente assim, estagnado Como se você não conseguisse dar nenhum passo Parado, parado nas suas dores Parado nos problemas Parado nas palavras Nas palavras que os outros disseram ou dizem ao seu respeito A respeito da sua família, a respeito do seu problema Vem muito forte uma palavra Meu irmão, minha irmã, peça a ajuda do Espírito Santo Se você se sente sem fé, sem força Até mesmo para sair do seu lugar, para sair dessa cama Para sair da sua casa Ir atrás daquela pessoa Ir resolver aquele problema E dar entrada naquele documento Se você se sente paralisado hoje Porque disseram, porque falaram Porque já deram uma resposta negativa Eu quero dizer para você Peça ao Espírito Santo Vem me encher, Espírito Santo, de força Se você precisa de força, peça força Se você precisa ser erguido no dia de hoje Vem me erguer, Espírito Santo Vem me levantar Se você precisa dar força do alto Diz-me, dá força, Espírito Santo Para suportar essa angústia, essa dor Vem, Espírito Santo Vem curar o meu coração Muitos corações agora precisam ser curados Precisam de libertação Peça a ajuda do Espírito Santo É Ele que está iluminando É o Espírito Santo que vai trazendo a luz A essa escuridão que está a sua vida Que está o seu coração Que está a sua mente Você que não consegue ter clareza Da vontade de Deus para a sua vida Você que não consegue ver nada Diante dos seus olhos Você que está apenas com o coração pesado Com a mente pesada Diante dos obstáculos Que você se depara Vem, Espírito Santo Enche-me, canta Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito Oh, enche-me, Espírito De Deus Fortalece-me, Espírito Fortalece-me, Espírito Fortalece-me, Espírito Fortalece-me, Espírito De Deus E durante a oração Me vi a imagem de um exército Inúmeras pessoas Inúmeros soldados caídos Mas na medida que a oração continuava Esse exército era levantado Posto de pé Bendito seja Deus Nós te louvamos E esses soldados eram revestidos Com armadura Não armadura aquela de metal, Salete Sim Mas com a palavra de Deus Graças a Deus Com a fé renovada Com o Espírito Santo Com o poder do Espírito Santo E o que o Senhor O discernimento que Ele me dava Era que muitos Muitos mesmo Tanto aqui quanto Aqueles que rezam conosco Hoje estão Foi posto de pé Foram postos de pé Para lutar Obrigado Senhor Em todas as circunstâncias Empunhai O escudo da fé A palavra de Deus Que mostra essa imagem Então linda do escudo A fé comparada a fé Com o qual podereis apagar Todas as flechas incendiadas Do demônio Com o escudo da fé Eu creio Eu creio Senhor Mas aumentai a minha fé Quando vem uma flecha incendiada Do mal Para querer nos atingir Para querer nos atingir Atingir a nossa família Atingir a nossa confiança Você que estava caminhando Tão direitinho De repente aconteceu uma coisa E você quis largar tudo É uma flecha E é com o escudo da fé Que nós Vencemos Os ataques do maligno É dizendo Estou sofrendo Estou passando tribulação Estou sendo perseguido Mas é pela fé Que eu continuo caminhando Eu creio que Deus Caminha Comigo Em todas as circunstâncias Por isso em todas as circunstâncias Alegria Tristeza Saúde Doença Problemas Dificuldades Desemprego Perseguições Impunhemos o escudo da fé Diácono Jumar Eu creio Eu creio Eu creio em Deus Pai Eu creio em Deus Filho Eu creio no Espírito Santo Creio na minha fé católica Na minha igreja católica É com o escudo da fé Que venceremos É isto E somente isto Que apaga as flechas incendiadas Do demônio em sua vida O escudo da fé E assim nós vamos apresentando O projeto da Emi Almas A cada dia A cada mês Nós empunhamos o escudo da fé Nada pode nos desanimar Na evangelização Nada Porque quem nos anima É Deus É o Espírito de Deus Que nos anima Faltam 13% E eu creio Que nós vamos fechar Também creio Eu creio Eu creio que hoje ainda Podemos alcançar A meta de Deus Se você Fizer a sua parte Como estamos fazendo A nossa A nossa estamos fazendo Faça junto conosco Contribua Eu sei que muita gente É fiel Que todos os meses Está ali Chora com a canção nova Mas existem muitos Que precisam ser animados Opa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Então nós estamos animando você A contribuir A nos ajudar Queremos rezar Por todas as intenções Qual é a sua intenção? Coloca aqui na barquinha de oração Coloco Todos os sacerdotes Hoje o Papa falava Do amor pastoral Quando o fiel sente o amor Do pastor Ele se aproxima Então queremos rezar Pedindo Por todos os sacerdotes Pedindo Por você que está doente No hospital Nos acompanhando Por você Que está agora Suplicando a Deus O milagre Para o seu casamento Para o emprego Nós oramos por você Ao Pai Das misericórdias Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rogai por nós Santa mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Juliana Que maravilha Como é bom rezar Muito bom Por isso que a gente É tão tentada A não rezar Porque é maravilhoso Eu queria dar uma sugestão Para aqueles que estão Nos acompanhando agora Que querem nos ajudar A chegarmos ao 100% Do projeto da Emi Almas Está faltando muito pouco Tem hoje e amanhã E você pode fazer Uma transferência bancária Fica até mais fácil Então no site Do Clube da Evangelização Clube.cancionova.com Você encontra As contas bancárias Da Canção Nova Então você faz O seu depósito E dessa forma Você não deixa De nos ajudar Inclusive você Que já fez A sua contribuição Pode fazer o seu Algo a mais Lembramos que Os sócios evangelizadores Que optarem Por fazer transferência bancária Envie-se as comprovantes Para que possamos lançar Em seu cadastro O que você não pode É deixar De nos ajudar E também Lembrando aos amigos No WhatsApp Para que eles possam também Você pode enviar Para um amigo seu Uma amiga Uma conta bancária Ele também pode Nos ajudar Outra dica Que eu queria dar Para vocês É que nós rezamos A Salete foi falando Que o inimigo Não gosta de quem reza Então nós precisamos Estar De pé Lutando Nos revestindo Mesmo da armadura De Deus E nós temos hoje Um livro Como rezar O Terço Mariano Tem gente que não sabe Rezar o Terço Mariano Não sabe contemplar Os mistérios Ah, eu sei Mas você conhece Alguém que não sabe Rezar o Terço E eu sempre digo Que é uma grande armadura É a reza do Terço Mariano É a reza do Santo Terço Porque o inimigo Não gosta de Nossa Senhora Então esse livrinho Tão simples Um livreto Fininho Tem gente Ah, eu não gosto De ler Mas é um livro Que vai te ensinar Um livreto Para te ensinar A rezar o Terço Mariano Livro 2712 Então você não pode perder O acampamento De 20 a 22 de abril Aqui em Cachoeira Paulista E além do livro Também quero oferecer O meu CD O CD da Salete O CD do Sapo Que você pode também Estar adquirindo E nos ajudando A chegar Ao 100% De evangelização Juliana, eu sei Que quando a gente Começa a falar De conta bancária De pedir Muita gente fica incomodada Fica Ah, mas você acabou De rezar Já está pedindo Isso Eu falei Porque a gente Só chegou Com esse programa Até você Porque muita gente ajudou Nós estamos No mundo Não estamos no céu Ainda queremos chegar lá E no mundo Nós precisamos De recursos Para sustentar O sistema Canção Nova De comunicação Então quando pedimos Não é para nós É para a evangelização Evangelização Aconteceu Então a gente tem que falar Conta bancária Transferência Tem que falar chão Não podemos falar Do céu Sem falar da terra Não podemos levar As coisas do céu Até você É isso que eu quis dizer Não podemos levar A palavra Até você Pelo sistema Canção Nova De comunicação Sem o suporte Da ajuda É por isso Que nós não nos cansamos De pedir A você E nem temos vergonha Porque nós não estamos Pedindo para nós É verdade E muita gente Liga para nós E nos sugere isso Quando a Canção Nova Vai colocando Essas sugestões Essas dicas É porque muita gente Liga e diz assim Coloca no site De vocês as contas Fica mais fácil Fazer uma transferência bancária Então a gente também Está partilhando As sugestões Dos sócios Daqueles que estão conosco Nessa batalha Isso mesmo Vamos ajudar Minha gente Tem muita gente Ajudando aí As coisas que passam É verdade Dinheiro pesado Em coisas que passam E coisas que prejudicam também Drogas Bebedeiras E tudo mais Vamos rever Os nossos valores E vamos investir Naquilo que de verdade Não passa Que são as coisas Do céu As coisas do alto Vamos receber A bênção de Deus Vamos sim Salete Quero pedir também Essa bênção Sobre mim O diácono Joaquim E o diácono Ellison Inclusive Seremos ordenados Padres No encerramento do acampamento Com libertação 22 de abril Olha aí que maravilha Vamos aplaudir E é o sócio Quem ajuda A essas ordenações Com certeza Salete Que desça sobre você Sobre as suas intenções Você que nos acompanha De casa Sobre os pedidos Dessa barquinha Por intercessão Da Virgem Imaculada A bênção do Deus Todo poderoso Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém O Senhor Virá O Senhor Virá Exulta de alegria O Senhor Virá O Senhor Virá Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play O Senhor Vá O Senhor